Esse é o nosso quarto dia. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que você tenha orado especificamente pela família. O tema de hoje da nossa meditação é o sexo é para o casamento. Quando Deus criou o casamento, lá no livro de Gênesis, diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Quando a palavra de Deus fala, se unirá a sua mulher, está falando relacionamento sexual. Está dizendo exatamente que homem e mulher foram criados para se relacionar sexualmente. E esse relacionamento tem duas coisas a se lembrar. Primeiro, o relacionamento sexual trata de prazer físico. Homem e mulher se dando fisicamente um ao outro. Homem e mulher satisfazendo um ao outro fisicamente, emocionalmente. Mas também esse relacionamento sexual é para a procriação. É a preservação da espécie. Quando marido e mulher se dão sexualmente um ao outro, eles estão pensando também na preservação da espécie humana. Não há procriação sem um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por isso, Deus preserva o casamento e preserva a relação sexual para dentro do casamento. Qualquer relacionamento fora do casamento é pecado. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que, bem-aventurado entre todos, seja o matrimônio e o leito sem marco. Duas coisas são para Deus bem-aventurados. O matrimônio, o casamento e o leito sem mancha. Porque o próprio texto de Hebreus 13 vai dizer que, aos adúlteros, Deus o julgará. Qualquer relacionamento que seja fora do padrão de Deus vai trazer trauma, dor, vai trazer enfermidade, vai trazer tudo o que é ruim que você possa imaginar. O prazer de um momento não pode ser compensado, não pode valer a dor e o sofrimento do futuro. O prazer de um momento pode ter um preço muito alto. Portanto, siga a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. No dia de hoje eu convido você a orar pelos maridos, pelas esposas, pedindo que eles possam se satisfazer sexualmente, que possam buscar cada um a dar prazer ao outro. E pedindo também a você que ore pela procriação, pelos filhos que surgem dos casamentos. Para que sejam filhos saudáveis, não só fisicamente, mas sejam filhos que sejam amados pelos seus pais e que façam diferença nessa sociedade tão carente de servos de Deus. Filhos que, acima de tudo, sejam servos de Cristo Jesus. Deus abençoe você.